Mó humildade, mó simplicidade, com a gata que é de verdade Só que a gata ela é carioca, do interior da cidade Comecei a me encantar, que ela é sensacional Um dia inteiro de ideia, mexeu com o emocional Um dia inteiro de ideia, mexeu com o emocional Essa gata, essa gata, essa gata é foda O que eu vou fazer se ela mora longe? O que eu vou dizer? Eu vou chamar na ideia E se constar, vou convidar a gata pra vir encostar pra cá Porque essa gata é foda O que eu vou fazer se ela mora longe? O que eu vou dizer? Eu vou chamar na ideia E se constar, vou convidar a gata pra vir encostar pra cá Mó humildade, mó simplicidade, com a gata que é de verdade Só que a gata ela é carioca, do interior da cidade Comecei a me encantar, que ela é sensacional Um dia inteiro de ideia, mexeu com o emocional Um dia inteiro de ideia, mexeu com o emocional Essa gata, essa gata, essa gata é foda O que eu vou fazer se ela mora longe? O que eu vou dizer? Eu vou chamar na ideia E se constar, vou convidar a gata pra vir encostar pra cá Vou, vou convidar a gata pra vir encostar pra cá E se constar, vou convidar a gata pra vir encostar pra vir encostar pra cá